Prece de cura e abertura dos chakras com Lorde Ganesha. Ó querido Lorde Ganesha, removedor de todos os obstáculos, eu venho até você com o meu coração aberto e confiante, buscando a sua luz e orientação. Que sua presença divina abençoe este momento de luz e de comunhão entre nós. E traga harmonia e equilíbrio para os meus chakras. Chakra raiz. Que a sua luz me ajude a sentir segurança e firmeza em minha vida. E que eu esteja enraizado na terra. E que qualquer bloqueio em minha base seja removido com a tua força e a tua presença. Chakra sacral. Com sua luz, ilumine minha criatividade e a minha mente. Ajude-me a fluir com alegria e emoção. E que a minha energia sexual seja equilibrada. E que eu possa criar livremente tudo aquilo que desejo. Com amor, dedicação, liberdade e fé. Chakra duplexo solar. Ó meu querido Ganesha. Fortaleça minha confiança. E que eu me sinta forte e capaz. Remova todas as dúvidas que eu tenha. E medos que me impedem de avançar e seguir em frente. Para que eu possa olhar o sol. E vê-lo brilhar em minha vida. Com poder e determinação. Chakra do coração. Abençoe meu coração com amor e compaixão. Ajude-me, Lorde Ganesha. A dar e receber sem reservas. E que eu possa perdoar e ser perdoado. E que sua energia amorosa preencha todinho o meu ser. E de todos que estão à minha volta. Chakra da Garganta. Ó querido Ganesha. Ajude-me a expressar a minha verdade. E que a minha voz seja clara e confiante. Remova quaisquer bloqueios na minha comunicação. Para que eu possa compartilhar a minha essência. Com autenticidade, amor, verdade e coragem. Chakra do terceiro olho. Que sua luz ilumine a minha intuição. Ajude-me a confiar na sabedoria e na verdade que reside em mim. Que eu possa ver além das aparências. E compreender a verdade profunda. Que é revelada pela sua presença divina. Conecte-me com o seu ser divino. E que a minha consciência se eleve ao infinito. E que eu sinta a união com o universo. Que a luz da sua sabedoria divina me guie em cada passo do meu caminho. Querido Lorde Ganesha. Eu agradeço imensamente por tua presença neste momento. Por remover todos os obstáculos. E trazer a certeza e a clareza que existe dentro de mim. Que eu possa sentir todos os meus chakras alinhados e equilibrados. E que eu possa viver uma vida saudável e repleta de harmonia e paz. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Ganga Napata Ye Namaha 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 Haao Chega Nish Chega Nish Chega Nish Transcrição e Legendas Pedro Negri Ó querido Lord Ganesha, removedor de todos os obstáculos, eu venho até você com o meu coração aberto e confiante, buscando a sua luz e orientação. Que sua presença divina abençoe este momento de luz e de comunhão entre nós. E traga harmonia e equilíbrio para os meus chakras. Chakra Raiz Querido Lord Ganesha, que a sua luz me ajude a sentir segurança e firmeza em minha vida e que eu esteja enraizado na terra. E que qualquer bloqueio em minha base seja removido com a tua força e a tua presença. Chakra Sacral Com sua luz, ilumine minha criatividade e a minha mente. Ajude-me a fluir com alegria e emoção. E que a minha energia sexual seja equilibrada. E que eu possa criar livremente tudo aquilo que desejo. Com amor, dedicação, liberdade e fé. Chakra do Plexo Solar Ó meu querido Ganesha Fortaleça minha confiança E que eu me sinta forte e capaz. Remova todas as dúvidas que eu tenha. E medos que me impedem de avançar e seguir em frente. Para que eu possa olhar o sol E vê-lo brilhar em minha vida. Com poder e determinação. Chakra do Coração Abençoe meu coração com amor e compaixão. Ajude-me, Lorde Ganesha A dar e receber sem reservas. E que eu possa perdoar e ser perdoado. E que sua energia amorosa Preencha todinho o meu ser E de todos que estão à minha volta. Chakra da Garganta Ó querido Ganesha Ajude-me a expressar a minha verdade E que a minha voz seja clara e confiante. Remova quaisquer bloqueios na minha comunicação. Para que eu possa compartilhar a minha essência Com autenticidade, amor, verdade e coragem. Chakra do Terceiro Olho Ganesha Que sua luz ilumine a minha intuição Ajude-me a confiar na sabedoria E na verdade que reside em mim. Que eu possa ver além das aparências E compreender a verdade profunda Que é revelada pela sua presença divina. Chakra da Coroa Ganesha Conecte-me com o divino Conecte-me com o seu ser divino E que a minha consciência se eleve Ao infinito E que eu sinta A união com o universo. Que a luz da sua sabedoria divina Me guie Em cada passo Do meu caminho Querido Lorde Ganesha Eu agradeço imensamente Por tua presença neste momento Por remover todos os obstáculos E trazer a certeza E a clareza que existe dentro de mim Que eu possa sentir todos os meus chakras Alinhados e equilibrados E que eu possa viver uma vida Saudável e repleta de harmonia e paz. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Amém. Amém. Amém.